A hora dessa que tu chega aqui, eles não sabem o negócio que era essa? Nem sei, nem deve saber, viu? Mas tem que saber que eu sou seu homem. Desaparece da minha! Ai! Vamos embora essa! Vamos embora! Então fica aí, meu filho seca! Valeu! Ai... Eu tô aqui, meu amor. Ele chegou bêbado brigando comigo, viu? Mas quem é aí? Eu te amo, eu te amo. Eu vou me encontrar contigo agora. Me espera aí. Me espera em nenhum lugar, meu amor. Tô passando pra te buscar aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá... Eu vou... Faz com o Z, ladrão